Mais Sucesso Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca Bota a mocinha, mocinha, mocinha Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça E que essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não vá embora Não desapareça Não desapareça E que essa noite E nunca mais esqueça Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca Arroça, arroça, arroça Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça E que essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça E que essa noite E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não vá embora Não desapareça Não desapareça E que essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não vá embora Não desapareça Não desapareça E que essa noite E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça Quem gostou da vitória?